Não, eu não posso brigar que te amo demais Quando essa minha pauta é que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Camilo está aqui do meu lado É uma fã, uma fã que vai completar 21 anos Agora em maio E que vai conversar com o papai e mamãe daqui a pouco Pra contratar o Selmo Cabral Morre em Abrelima, viu? E os pais dela já compraram vários CDs aqui Que o erro foi meu, não precisa dizer Fiz tudo errado e o farrei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minhas mãos Quando a gente tem o grande amor Que não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Aqui direto do Mata Marrom O restaurante de Marrom Todos os domingos aqui No Clube Santa Luzia, Selmo Cabral Aqui em Abrelima Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica Agora eu vou chamar a rainha Rainha de Abrelima Tamires Tamires de quem? Tamires Albertinho Não Eu não posso negar Que seu bem, seu bem Os meus sonhos de amor Você foi o meu rei Mas eu te falava Em cada palavra E você me dizia Nunca menti pra você Pai Se você me jurar Que tudo morro Na sua Anselmo E não há mais ninguém Querendo o meu lugar Posso até perdoar Posso até voltar Pra sua Anselmo E quem sabe esquecer Quanta gente tem Um grande amor E não cabe dar valor Depois se perde Fica só amizando É isso aí, gata Nessa vida todo mundo chora Quando a gente A gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Quando a gente tem Eu falava vez e você fala outra E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando De novo Só mais uma vez E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando Tchau Assim Tchau 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 Obrigado.